Fala galera do canal, o André na área e dessa vez trazendo um vídeo de solo leveling, aproveitando o hype do anime que estreou E eu vou fazer um vídeo com o meu top 5 das minhas sombras preferidas do Song Jin Woo E sim, queria arrastar muito o vídeo, vamos começar com a primeira sombra que vai estar na quinta colocação dos meus preferidos Que no caso é o Iron, e como eu não quero dar muito spoiler aqui, eu só vou falar um sumário básico dos personagens E o Iron, ele é um caçador chamado Kim, que aparece no arco do urso polar, que vai rolar um pouco mais pra frente no anime E basicamente ele acaba sendo morto pelo Ygris e se tornando uma das sombras do Song Jin Woo Onde a partir do arco do urso polar, ele acaba se tornando um dos principais aliados e uma das principais sombras do Song Sem dúvidas, uma das sombras mais divertidas de se ver a interação com o Song Jin Woo E com os demais personagens como o Beiro e o Ygris E em quarto lugar eu deixo o Tusk, que originalmente era o líder dos Alto Orcs E ele também era um xamã chamado de Kargalan Que acabou sendo morto pelo Song Jin Woo e ressuscitado como uma sombra onde o próprio Song batizou de Tusk E sem sombra de dudas, ele é uma das minhas sombras preferidas Porque, cara, é muito engraçado ver a interação dele com todos os personagens E ele também é um xamã, ele tem poderes mágicos E sempre que ele aparece ele tem um grupo que fica torcendo por ele E ele tem uma cena na mão lá que ele manda uma bola de fogo gigante E o povo fica comemorando, tá ligado, que ele ficou mais forte Eu acho muito legal cada interação dos personagens E em terceiro lugar eu deixo o Balion O Balion que foi a única sombra que o Song Jin Woo não teve que enfrentar Uma vez que o Song Jin Woo não teve que matar ele para deixar maior sombra Já que o Balion, ele foi um presente do próprio Alshborn durante a Guerra dos Monarcas Onde o Balion deveria ajudar o Song a enfrentar os demais monarcas durante a Guerra E enfrentar o Monarca da Destruição, que era o grande vilão final da obra E o Balion também, originalmente, ele servia ao Alshborn Antes de servir ao Song Jin Woo Sendo uma das figuras de liderança do exército do Alshborn No entanto, quando o Alshborn anunciou o seu sucessor Balion foi um dos primeiros a se curvar e aceitar o Song Jin Woo como um novo mestre Em segundo lugar fica o Beiro, um dos mais leais servos do Song Jin Woo E originalmente, sua primeira aparição foi no arco da Ilha de Jejo Onde ele era o Rei das Formigas E estava no mesmo nível dos maiores caçadores de Rank S Onde ele sozinho derrotou o Goto Ryuji Um homem reverenciado como o caçador mais poderoso do Japão E colocou medo no coração de um Rank S Que declarou que era impossível de derrotar o Beiro No entanto, Beiro acabou sendo subjugado em força e velocidade pelo Song Jin Woo Que o matou e o transformou em uma de suas sombras E por último, mas não menos importante Em primeiro lugar, o Ygris Que foi um cavaleiro vermelho que o Song Jin Woo enfrentou em uma das masmorras E foi também uma das primeiras sombras que ele convocou Após conseguir a habilidade de Necromante E mano, o Ygris é sem dúvida a melhor sombra Pra mim, pelo menos, ele é a melhor sombra do Song É muito legal ver a interação dele com os demais generais Principalmente com o Beiro Mas é muito legal ver ele ajudando o Song Jin Woo Lá no final do Man lá tem várias cenas que ele ajuda o Song Jin Woo a estudar E ele tá sempre se esforçando pra ser o... Pra sempre ajudar o Song de alguma forma Eu acho muito legal isso E pra mim, como ele foi a primeira sombra Eu acho que eu tenho um carinho a mais por ele Então fica aqui em primeiro lugar Mas então galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem rápido E se vocês curtiram Deixem o like, se inscrevam no canal E a gente se vê na próxima Fui e tchau